Como é que é, maldinha? Aqui com vocês é rico fazer-nos e bem-vindos aqui ao sábado desta grande Mel Xl Party Lisboa 2012. É assim, maldinha, vamos arrancar já com o torno em Black Ops. Como vocês podem ver aqui por trás de mim, já estamos aqui a fazer o primeiro jogo. Temos aqui os SDS Almighty contra os Fallen Force e do outro lado já temos mais duas equipas. Já temos o Stream On e vamos estar a bombar agora desde as 10, às 10h30, acho que são mais ou menos essas horas e vai ser direto até às 2, 3, 4, 5 da manhã. Maldinha, passe aí na descrição que tem lá o link do Stream, vai estar a passar entretanto no canal do Rick, no Rick Gaming, no canal da Twitch e estamos a tentar desbloquear o próprio canal da Xl Party. Maldinha com vocês a rico fazer-nos. Fui!